Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do Enem. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e se inscreva aqui no canal. Num octaedro regular, duas faces são consideradas opostas quando não tem arestas nem vértices em comum. Na figura, observa-se um octaedro regular e uma de suas planificações, na qual há uma face colorida na cor cinza escura e as outras faces numeradas. Quais faces ficarão opostas à face da cor cinza escuro quando o octaedro for reconstruído a partir da planificação dada? Pensemos, então, aqui seria a face 2. Essa face 2, para a gente adotar como referência, eu vou colocá-la aqui. Então, essa daqui seria a face 2. Perceba que do nosso lado esquerdo, fica a face 1 ao lado esquerdo da face 2. Portanto, essa face fica aqui. Então, esta seria a face 1, que fica ao lado esquerdo da face 2. E do nosso lado direito, a gente tem a face 3 do octaedro. Então, do lado direito é a face 3 do octaedro. Perceba que embaixo é a face 4. Portanto, aqui embaixo, eu estou diante da face 4. E só para eu adotar uma referência, perceba que aqui eu tenho as faces 5, 6 e 7. As faces 5, 6 e 7, elas têm o mesmo vértice que a face 4. Portanto, do lado direito do 4, teria a face 5. Lá atrás, teria a face 6, que está lá atrás. E aqui do lado, tem a face 7. Portanto, está faltando apenas a face cinza. A face cinza, ela está aqui atrás. Esta seria a face cinza. E a face oposta, a face cinza, seria a face 4, que está aqui na frente. Ela não tem nem vértice, nem aresta comum àquela face. Portanto, a alternativa correta, a alternativa E.